Deve dizer que eu fiquei um pouco confuso. Aqui eu acho. Tem aqui ó. Vamos lá. Isso é Pequot. Alvirem brevemente em LZ. Isso é Pequot. Estar em LZ. Isso é Pequot. Ótimo! Obrigada! OSSMXomie Ouvirante. Não pode ser replayada. Não pode perseguir. Não pode perseguir via ornos da형a. Está feio. Não pode ter que acima. Troca. Carnaval. Seus loucos, seus sandálias, vamos lá. Sei lá, parecia que tinha acabado o jogo, mas acabou com o capítulo 1. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que ele fica tirando? Mano! Get in the altitude! Eu vou deixar essa decisão para você. O Snake A ainda. Essa mulher é essa? Não joga com esses malucos ruim para caralho. O que é que ele fica tirando? 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 Be careful down there, boss. Oh, can I do it? 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 Esse silenciado é mais fabuloso pra caralho, só pra nada se vim. Não pode ser ser nenhum. Silenciado não adianta ver. Silenciado não me resolve. Tem que ser silenciado aqui. Tem que entrar num lugar e ser silenciado. Aí. Agora sim. Agora aguenta coração. Agora aguenta coração. Se a gente tivesse acabado o jogo. Acabou. Eu entendi que acabou. Acabou no capítulo 1. Agora começou o capítulo 2 raça. Não entendi nada. Que confuso pra caralho. Muito confuso. Não entendi nada. Um minuto. Vamos lá. Cabo de casilir. Pega essa cabo de casilir. Vamos lá. 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 Viu... ...más lá. Vamos lá. I.D. the targets. Isso é cuidar da equipe que está procurando o target. Agora você precisa extrair ele. Ei! Vamos lá, gente! Wait. Hurry up and extract a target. Help me! Subject on board. Leave the rest to us. Nice work. Keep it up. He's coming too. Roger that. No! Mandar todos de walker. You can't go out. You have to extract him. He's coming too. No! 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 Asa! Mudou o carro? É picoca? Agora é só esperar o picoca. Vamos lá! Resgatei ele! Agora é só esperar o helicóptero vir. Vamos lá! 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 O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui?